O Bob Furruia, saíram dados de pesquisa, porque o Datafolha fez pesquisa para governos estaduais, mas também perguntou sobre a disputa presidencial nos estados, né? Os dados saíram hoje, o que nós temos aí? Isso mesmo, pesquisas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vamos começar por São Paulo. Em São Paulo, o ex-presidente Lula passou de 40% das intenções de voto há duas semanas para 43% nesse levantamento de agora, que você falou há pouco. Já o Bolsonaro oscilou de 35% para 33% no mesmo período. Ou seja, em São Paulo, a diferença entre os dois aumentou de 5% para 10 pontos agora. Rio de Janeiro, Lula oscilou de... Viu, Bob? Só lembrando que São Paulo é 22% do eleitorado. É verdade. O sudeste é 43%, São Paulo sozinho é 22%. Maior colégio eleitoral do país. Isso. Rio de Janeiro, também na lista dos maiores colégios do país, Lula oscilou de 42% para 44%, oscilou dentro da margem de erro, mas positivamente, e o Bolsonaro se manteve com 33%. A diferença entre eles, no Rio de Janeiro, aumentou de 6% para 8 pontos. Minas Gerais, agora, segundo o colégio eleitoral do país, diferença entre Lula e Bolsonaro caiu de 17% para 10 pontos, Lula ainda na frente. Lula recuou de 47% para 43% entre as pesquisas e o Bolsonaro passou de 30% para 33%. É, o... Aqui, uma mudança importante, né? Minas é o segundo colégio eleitoral do país, agora, compensada pela... Na pesquisa Datafolha, pelo avanço de Lula em São Paulo. E tem aqui um dado, quando se fala de aprovação de governo, que eu já comentei no editorial, a aprovação do Bolsonaro caiu entre as pessoas que recebem o Auxílio Brasil. No levantamento da semana passada, 29 dos beneficiários avaliavam o governo como ótimo ou bom. Agora, 25. Uma variação acima da margem de erro. E aqueles que achavam o governo ruim e péssimo, eram 40... O ruim e péssimo se manteve nos mesmos 42 da pesquisa anterior. Então, vocês veem que o esforço para comprar o voto dos pobres não deu certo. Como é que se explica... Bom, os pesquisólogos e analistas todos vamos ter de nos debruçar sobre essa eleição. Porque até aquela máxima do Carvalho, lá da eleição... Primeira eleição do... Ô, meu Deus do céu. Primeira eleição do ex-presidente dos Estados Unidos. Porra, fugiu o nome. Nossa, olha o velho louco. De quando? Oi? Presidente de quando? O presidente de Little Rock. Ah, o Bill Clinton. Bill Clinton. Lembra do James Carvalho? Lembrei do James Carvalho e não lembrei do Bill Clinton. O James Carvalho disse que é a economia idiota. Lembra dessa história? É a economia idiota. Bom, a economia teve uma bolha de crescimento aí. Fabricada pelo governo. Não teve? Teve. Tem deflação, não tem deflação? Mas será que tem deflação para alimento que mexe com a vida do pobre? Até agora não. Até agora tem inflação para alimento. O emprego deu uma melhoradinha, mas a renda, o ganho do emprego continua uma porcaria. Há memória daquilo que Bolsonaro fez ao longo do seu governo. Será mesmo que a gente pode dizer que é a economia idiota? Bata na economia e pronto? Melhora a economia e pronto? Primeiro que a melhora da economia tem um tempo até que melhora a vida das pessoas. Não basta pegar. Não basta pegar o resultado de agora. Ah, emprego... Deu não sei o que no trimestre. Não basta isso. Tem um sofrimento gigantesco das famílias com Covid. Você vai pegar uma pesquisa e vai dizer Ah, Covid agora não conta mais. Pode não contar mais porque agora não é uma preocupação que está lá no topo. Agora, o que aconteceu com as famílias pobres? Meu Deus do céu, 700 mil mortos. Todo mundo conhece gente que morreu de Covid. E todo mundo se lembra das coisas pavorosas que ele disse. Então, assim, não é só a economia idiota. Quando você pega essa injeção de recursos para os mais pobres e você pega o paredão que os mais pobres criaram para Bolsonaro, talvez seja preciso dizer, Bob Furu e Avalho BN, é a política idiota. Não só a economia. Não basta ir lá injetar dinheiro na última hora. Perceberam o truque. Opa! E outra. O adversário de Bolsonaro precisaria ser alguém avesso a políticas sociais. Ou que não tivesse uma tradição de política social. Fosse um cara, sei lá, da direita liberal. Que não tivesse intimidade com a política. Mas quem criou o Bolsa Família foi o Lula. Não foi outra pessoa. Ah, mas eu ampliei agora. Ah, sim, mas quem criou foi ele. Cola dizer que o Lula vai tirar os 200 reais? Será que as pessoas acreditam mais no Lula ou no Bolsonaro quando se fala da manutenção dos 600 do Auxílio Brasil? Que é o Bolsa Família. Então, acho que tem algumas estratégias erradas. Ah, eu estou com isso querendo dizer que a eleição já está definida? Não, meu lema sempre será o do Chacrinha. O que ele tinha para o programa dele. Só acaba quando termina. Assim como é da coisa aqui. Se bem que é da coisa não, porque as pessoas ficam refletindo depois. É o programa que nunca termina. Vou pegar esse lema com nós. É da coisa. É o programa que nunca termina. Agora, a eleição só acaba quando termina. Não estou dizendo que é decidido. Agora, que há uma constância aí, meu filho. Ah, né?